Fala pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou revelar o maior segredo do canal que ninguém nunca percebeu ao longo desses anos. Então preste atenção, ó. Ah, vocês acharam que o armário aqui atrás era real, né? Mas não é. Cara idiota. Mentira, mentira. O armário aqui atrás sempre foi real. Eu só coloquei um chroma aqui pra poder gravar para o TikTok. Por sinal, se vocês não me seguem lá, me sigam. Porque lá eu posto vídeo todos os dias e tem uma galera que gosta bastante. Eu tenho certeza que você vai gostar também. A propósito, o vídeo de hoje eu peguei de lá, lá do TikTok. Eu vi esse vídeo lá pela primeira vez. Eu achei simplesmente incrível e eu vim ensinar aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu não vou ensinar mágicas com baralhos, com cartas, muito menos com moedas. Será com apenas uma sacola de supermercado. Eu até cheguei a gravar a performance dessa mágica. Mas eu decidi reagir ao vídeo que eu assisti lá no TikTok pela primeira vez. Porque a reação da mulher foi simplesmente incrível. Ela riu muito e eu tava rindo da risada dela. Então a gente vai assistir esse vídeo e logo em seguida eu ensino ela pra vocês. Prestem atenção nesse daqui. Traga o que? Essa bola? Sim, põe ela em ela. Põe ela real rápido. Aqui você vai. Isso é isso, mano. Quando eu vi essa mágica pela primeira vez eu falei, cara, eu preciso ensinar isso pra eles. Porque é uma mágica com uma sacola. Com uma sacola. Isso é muito inusitado. E tenho certeza que o pessoal vai gostar pra que você fizer. Então hoje eu decidi ensinar essa mágica pra vocês. Pra você fazer em tudo quanto é lugar. Mas antes de irmos pro tutorial eu gostaria de falar que eu, junto do Breno Costa, estamos criando um evento de mágica que ocorrerá dia 5 de dezembro online. Esse evento se chama Linking Magic e nele nós vamos ficar mais de 2 horas em videochamada conversando com vocês, ensinando várias mágicas e dando dicas de como linkar uma mágica na outra. Que seria criar a sua própria rotina. Então se vocês quiserem aprender mágicas ao vivo comigo e com o Breno Costa, eu vendo vocês, se vocês ligarem a câmera e vocês me vendo ao vivo de verdade, adquirem o seu ingresso que estará aqui embaixo na descrição. Será o primeiro link aqui embaixo na descrição. E venha ficar 2 horas comigo aprendendo mágicas ao vivo. E pronto, já falei demais, vamos agora pro tutorial da mágica de hoje. Esse daqui será o tutorial mais aleatório e o mais rápido do canal, vocês vão ver. Pra fazer essa mágica vocês vão precisar de apenas uma sacola, no caso eu estou usando essa daqui, mas poderia ser tranquilamente uma sacola de supermercado, igual vocês viram na performance. E o segredo dessa mágica é você simplesmente estralar os dedos. Você vai segurar a sacola aqui pela parte de cima, vai colocar uma mão aqui e a outra mão você vai colocar embaixo, pra meio que abrir a sacola pro seu espectador jogar a bola invisível dentro. E essa mão que está aqui na parte de baixo, você vai simplesmente estralar os dedos e vai dar a sensação que o espectador acertou uma bola de fato aqui dentro. Vai ficar mais ou menos assim, ó. A sensação que a bola entrou aqui dentro é muito boa, porque faz o barulho e o fundo da sacola meio que chacoalha, como se um peso tivesse caído dentro dela. Então o segredo da mágica é basicamente isso, você vai segurar uma sacola, o espectador vai jogar uma bola aqui dentro e você vai simplesmente estralar os dedos. Eu particularmente prefiro estralar os dedos como eu sempre faço. Mas alguns mágicos preferem colocar o dedo médio em cima do dedo indicador, porque aí ele fica um pouco mais alto e movendo o dedo médio pra baixo, ele pega um pouco mais de pressão e a sensação que a bola entrou dentro da sacola fica um pouco melhor. Eu vou fazer assim pra vocês verem como que fica. Eu acho que fica um pouco mais forte a sensação que a bola entra aqui, ó. Fica mais ou menos assim, ó. Viu? Parece que uma bola bem pesada entrou aqui dentro. Uma dica, quanto menor a sacola, melhor ficará a sensação que a bola entrou aqui dentro. Por exemplo, olha o tamanho dessa sacola aqui, ó. Se eu abrir ela por inteiro, ela fica desse tamanho. E se eu fizer com ela assim, a sensação não é tão boa, ó. Então quanto menor a sacola, melhor. Por isso que eu tava com ela dobrada, mais ou menos assim, pra deixá-la um pouco mais curta e a sensação que a bola entrou aqui dentro ficasse um pouco melhor aqui, ó. Eu meio que encolhi ela, eu dei uma leve dobrada. Na performance, como vocês viram, ele simplesmente fica pedindo pro espectador ficar jogando a bola invisível dentro da sacola e depois ele para. Mas você pode deixar essa performance ainda melhor. Se vocês tiverem uma bola pequena, do tamanho de uma bola de golfe, mais ou menos, ou menor, você pode segurar essa bola na mão que fica segurando a sacola na parte de cima. E aí você faz a performance normal da bola invisível. Mas lá no final da mágica, você faz essa bola invisível ficar visível. E aí, ao invés de você estralar os dedos pra dar a sensação que a bola entrou, você simplesmente abre essa mão pra bola cair. E aí você faz com que a bola fique visível e aí você dá essa bola pro espectador examinar ou algo do tipo, porque era uma bola simplesmente normal, você tava segurando ela desde o começo. Então você pode deixar a performance o mais divertida possível, vai variar de acordo com a criatividade de vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e da mágica, uma mágica bem inusitada, eu nunca esperei que ensinar isso daqui pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Adquira o seu ingresso agora para o LinkinMagic, que é um evento de mágica online que eu irei ensinar mágica pra vocês por mais de duas horas. Então, adquiram o seu ingresso agora enquanto ainda tem vagas e eu conto com a sua presença. E é isso aí, muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.